Olá pessoal, a minha entrevista de hoje é o Matheus Menezes, que foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas por cargo de investigador. Matheus, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por escrito, está disponível já em nosso site. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns por essa conquista e para a gente já começar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom, meu nome é Matheus Menezes, eu moro no Rio de Janeiro, natural daqui. Sou bacharel em Direito, é basicamente isso, estudo para concurso já tem uns anos. E quando a gente fala em bacharel em Direito, sem dúvida nenhuma, quando você pensa em área específica, o Direito é o que mais tem possibilidades de concurso público, além dos concursos, é claro, específicos os concursos que existem em qualquer nível de formação. Então, por que a área de segurança pública? Por que você tomou essa decisão de estudar para essa área? Bom, desde que eu sou muito jovem, eu já tinha esse sonho de ser policial, já sempre falei para as pessoas que eu ia ser policial, que eu tinha esse objetivo de estudar para a polícia. E aí, quando eu ingressei no curso de Direito, eu já tinha a intenção de, num futuro, poder estudar para delegado, que é o meu objetivo final. Mas acabou que, com o tempo, eu pensei que seria melhor, talvez, começar iniciando por um cargo mais baixo, que seria mais fácil de eu estudar e ser aprovado. Daí, eu tive essa ideia. Comecei a estudar, acabei abdicando de fazer a prova da ordem, né? Porque eu ia ter que conciliar a prova da ordem com a prova do concurso, e eu achei que ficaria um pouco pesado e acabei estudando só para a área de concurso. É isso. Eu comecei a estudar para a área de concurso e fiquei, não saí mais. E quanto você considera que foi o marco? Quando que você iniciou, de fato, os estudos para concurso público? Não, eu acho que eu comecei no final de 2018. No final de 2018. Eu estava acabando a faculdade, quando eu decidi começar a estudar para o concurso. A gente está falando aqui da sua aprovação no concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas, mas já tinha passado por essa experiência de aprovação antes? Passou por reprovações também? É, passei. Bastante reprovações. Cheguei a fazer a PRF 2019, aquela que foi regionalizada. Se eu não me engano, eu fiquei com 84. A nota de corte onde eu fiz foi 86. Depois, eu fui fazendo outras provas, assim, mais próximas. Fiz a da Polícia Federal de 2018, só que eu acho que eu tinha meses de estudo. Então, fiz para saber, para conhecer a prova. E estudei mesmo, foi para a prova da Polícia Federal de 2021, que foi que eu não consegui aprovação. Porque eu tirei 74 e o corte foi 35. E qual foi a sensação, Laura, que dessa vez você viu seu nome na lista dos aprovados? Ah, foi uma sensação bem boa, né? A gente espera isso tanto tempo, estuda tanto, se esforça tanto. Quando acontece, a gente nem acredita. E você que mora no Rio, por curiosidade, sendo nomeado, vai embora para o Amazonas? Nem para Manaus, né? Para o Amazonas, que pode ser nomeado em qualquer cidade. Pretendo ir para lá. E de lá a gente continua estudando, até o objetivo final. E acho que essa experiência de assumir para quem pode, realmente, é muito legal. Porque eu acho que isso traz uma experiência única, né? Você poder assumir antes de chegar ao cargo dos sonhos. E durante a sua preparação? Você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Ou pode se dedicar integralmente aos estudos para concurso público? Então, desde o início, eu sempre me dediquei diretamente aos estudos. Meus pais sempre me deram todo o suporte, tá? Para eu poder só estudar, tanto durante a faculdade, quanto depois da faculdade. Eu cheguei a fazer estágio, mas depois do estágio, meus pais sempre me deram todo o apoio para eu poder só estudar em busca do meu objetivo. Eu acredito que quando a pessoa tem... Eu não gosto de usar essa palavra só estudar, porque parece pouco, né? Mas só quem passa por isso sabe o quanto tem uma pressão. Eu acredito que quem precisa conciliar com o trabalho tem a pressão do tempo curto. Quem precisa não trabalha tem a pressão de querer passar logo para voltar a ter uma remuneração logo, para poder voltar a ser dono de si, digamos assim, financeiramente falando logo. Mas nem todo mundo consegue estudar o dia todo, por mais que tenha essa disponibilidade. Então, quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para o curso público? Então, durante a minha preparação, eu sempre estudava basicamente entre 5, 6, 7 horas, dependendo do dia. Porque tem dia que a gente acaba rendendo mais, tem dia que a gente acaba rendendo menos, tem dia que a gente acorda a fim de estudar, tem dia que a gente não acorda a fim de estudar. E mesmo quando a gente não acorda a fim de estudar, a gente tem que cumprir aquela meta, né? Aquela diária, de pelo menos ali 4, 5 horas por dia, no mínimo. Entendeu? Para poder ter essa preparação correta e poder cumprir nossa carga horária, estudar todas as matérias direitinho. E como que ficou aí o apoio da família, né? Quando ficou sabendo que você ia estudar para concurso público, principalmente para a área policial e com essa possibilidade de ir para longe de casa. Quando eu comecei a preparar para o concurso público, meus pais já conheciam essa área por eles serem concursados. Minha mãe é concursada do estado e do município, professora. Meu pai é servidor público federal, ele é servidor do IBGE aposentado. Já conhecem mais ou menos a área. Então, apesar que hoje em dia é muito mais complicado, o que meu pai sempre falou. Na época, muito concurso grande que a gente conhece hoje, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, faltavam pessoas. Eles passavam para a prova, só que devido a remuneração ser baixa, o cargo não ser tão valorizado, as pessoas não davam tanto valor. Acabavam escolhendo outros cargos. E hoje em dia é muito mais complicado. Hoje em dia as pessoas brigam por esse cargo, estudam horas, abdicam de saúde, de família, de vida social, de tudo para poder ingressar nesses cargos. Eu acho que é uma junção de fatores. Eu acho que há um tempo atrás também, é muito difícil você conseguir estudar para concurso público. Para você estudar, você tinha que se mudar para uma grande capital, onde ia ter um cursinho presencial bom. Então, era muito mais difícil o acesso a bons materiais. Hoje a gente tem que ter pessoas que moram literalmente na roça. Quando eu falo roça, não é uma cidadezinha afastada, é morar numa fazenda que fica na zona rural de uma cidade pequena. Então, essas pessoas conseguem ter acesso a material de qualidade, coisa que antes eu só tentava nos grandes centros, que tinha esse acesso a algum material. E às vezes eu não tinha acesso à internet com essa facilidade, eu ficava nem sabendo de concurso público. Então, hoje, isso de todo mundo poder estudar, desde que tenha acesso à internet, qualquer um consegue, hoje todo mundo tem acesso à internet, isso faz com que realmente seja muito mais disputada uma vaga, o que exige muito mais da preparação. E falando em exigir muito mais, você é daqueles que acreditam que vida social é um momento de lazer, que é preciso sim, eu vi que na entrevista você namora, então eu imagino que tem que dar um pouquinho de dedicação também, a vida pessoal vê esse sentido. Mas você acredita que vida social não precisa dar uma pausinha nos momentos de estudo, ou que não? Acaba sendo uma válvula de escape para recarregar as energias e voltar com tudo para os estudos. Bom, foi como eu falei na outra entrevista. Antes, quando eu comecei a estudar, eu acreditava muito que não tinha como conciliar a nossa vida social, com festas, estudos, muitos amigos, muitos churrascos, muitos aniversários, não tinha como conciliar com o estudo. Mas quando a gente descobre que o estudo de concurso público é um estudo a longo prazo, que não é uma coisa imediata, não é uma corrida de 100 metros, a gente passa a perceber que isso a longo prazo vai fazer mal para a gente, a gente vai ficar afetado psicologicamente, porque a gente perde amigos, perde relacionamentos, a gente se afasta de familiares, a gente perde familiares durante esse tempo e a gente para e pensa, será que valeu a pena? E a gente vê lá no final que a gente poderia ter conciliado que há momentos para estudar, há momentos para se relacionar com as pessoas, há momentos de a gente estar presente com a nossa família. Então, eu acredito hoje que a gente deve sim conciliar essa vida de estudos com essa vida social. O importante é quando a gente separar o nosso horário para estudar, a gente estar ali presente 100%, se dedicar 100% ao estudo. E quando a gente estiver com a família, se dedicar 100% à família, aos amigos, ao relacionamento. Porque lá no final, você vai ver que isso ajudou na sua aprovação. Quando você abdica muito, parece que você vai perdendo psicológico, você vai cansando daquilo durante o tempo. Por isso que eu acho, sim, que a gente deve conciliar, deve acabar com isso, de que tem que abdicar, tem que parar de viver. Não, você tem que conciliar a sua vida social com os seus estudos. Isso é o trabalho, né? E a respeito de material, o que foi a sua base? Você utilizou PDFs, videoaulas? Chegou a utilizar materiais complementares, como trilha estratégica, faça estratégica? Minha base foi montada no Estratégia, basicamente, com PDFs e videoaulas. Eu sempre gostei de conciliar a videoaula com PDFs. Apesar de eu ter a preferência de estudar pelo PDF, porque é um estudo mais ativo, eu sinto que você retém mais a matéria, o estudo por videoaula, eu achava ele muito importante para as matérias que você tinha mais dificuldade, ou matérias que você já tinha revisado bastante, estava cansado de ler aquele mesmo conteúdo. Então, eu acho muito importante essa conciliação, você saber que tem horas que você vai utilizar o PDF, e tem horas que você vai utilizar a videoaula. Por exemplo, uma matéria como o português, que é uma matéria que, para mim, foi uma das mais difíceis nessa caminhada, foi uma das matérias que eu mais tive dificuldade, e eu sei que é o carro-chefe da área policial. Quando você aprende português, se você faz uma prova bem de português, você pode ter certeza que todo o resto do conteúdo você vai bem. Parece que o português, ele puxa toda a sua prova para cima. E aí, em português, eu gostava muito de assistir videoaula. Mas eu rodei aquele bloco da Janaína, da Adriana Figueiredo, foram mais de dez vezes cada uma, para poder aprender a matéria. Até que eu fiquei bom. Eu falei, uma hora eu vou ficar bom. E fiquei bom. Outra matéria que eu gostava muito de videoaula era a contabilidade, que sempre é uma matéria bem complicada para quem não é da área, porque não é comum no nosso dia a dia a gente estudar contabilidade. Então, as aulas do William Notário, tanto como a do Silvio Sanchi, ajudaram muito. Ajudaram muito. Foram muito importantes nessa caminhada. Desde a Polícia Federal até a Polícia Civil do Amazonas, que, por falar, estava muito complicada. E você chegou a fazer algum material personalizado? Seja fazendo grifos no PDF, seja fazendo resumos, anotações, mapas mentais. Chegou a fazer algum material que pudesse ser tanto para a questão de ajudar na memorização enquanto você estava estudando, ou para depois virar material de revisão? Sim, sim. Inclusive, esse foi o melhor modo que eu me adaptei para a minha revisão. Eu gostava muito de fazer os grifos no PDF. Aí, quando eu tirava o dia para revisar a matéria, eu lia só meus grifos, que eram as partes mais importantes, que depois que eu fazia as questões, eu marcava no PDF as partes que mais caíam. Eu costumava diferenciar por cor. Por exemplo, o amarelinho, que era mais ou menos importante, o verde, que era bem importante, e o vermelho era aquela frasezinha da prova. Era a frasezinha da questão, era a parte que caía, era a parte mais importante. E, além disso, eu também gostava muito de usar os mapas mentais. Quando eu tinha a intenção de revisar a matéria de uma maneira mais rápida, ou quando eu errava uma questão que eu tinha a noção de que eu sabia aquele conteúdo, eu não precisava voltar em toda a matéria, todo o PDF para poder ler aquilo. Eu simplesmente abria o mapa mental, dava uma revisada naquele mapa mental que eu via onde eu tinha esquecido. E aí, consequentemente, eu ganhava tempo e ganhava igualdade, porque o mapa mental vai direto ali na ferida, vai direto na questão, vai direto nas palavras que as questões costumam usar. E como você montou o seu cronograma? Eram quantas matérias por dia e aonde que entravam as revisões? Normalmente, eu dividia meu cronograma em manhã e tarde. A parte da manhã, eu estudava duas matérias e a parte da tarde, eu estudava uma matéria. Eu gostava de dividir em matérias, uma matéria mais fácil, uma matéria mais difícil. Eu gostava muito de começar com as matérias mais difíceis. Então, normalmente, eu começava, por exemplo, segunda de manhã, português. Aí, eu estudava português ali duas horinhas. Aí, dava uma parada, vinte minutinhos por aí, meia hora. Aí, eu estudava outra matéria, uma matéria mais fácil. Por exemplo, um direito penal, um direito processual penal, um direito constitucional, que são matérias que eu tenho mais facilidade. E na parte da tarde, eu botava uma outra matéria mais complicada, que aí, quando eu já descansava na parte do almoço, já estava com a mente mais fresca, botava uma outra matéria mais complicada, um raciocínio lógico, botava uma contabilidade, botava uma matéria que eu tinha pouca afinidade. E assim, eu prosseguia durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até que no domingo, eu costumava realizar mais os simulados, que também é um jeito de você revisar. Você fazer simulados, você está testando as matérias que você já estudou e onde você tem que melhorar. Que o ideal ali do simulado é você tentar equilibrar o seu nível nas matérias, principalmente em concurso, que pede um mínimo em tal conteúdo, um mínimo em tal blog. E você falou dos simulados, né? Você realizava os simulados como realmente simulando uma prova, como se realmente estivesse fazendo uma prova. E foi muito diferente o seu resultado, as notas que você tinha no simulado, com a nota que você teve na prova? Normalmente, não eram. Só na Polícia Federal, que foi bem diferente. Mas eu acredito que foi mais por causa do meu psicológico. E como eu já estudava há bastante tempo, eu estava me colocando uma pressão muito grande naquela prova. Ali na época da Polícia Federal, eu já estava estudando muito tempo, muitas horas por dia, e eu já sentia que minha cabeça já não estava legal, por mais que eu me esforçasse. Agora, do contrário de todos os outros simulados que eu fiz, estratégia da Polícia Civil do Rio, da Polícia Civil do Amazonas, da Polícia Civil do Minas, todas bateram bem próximo da minha nota na prova. Na entrevista, por isso que você comentou que chegou a estudar por outro curso, antes de conhecer a estratégia com o curso, então, como que você conheceu a estratégia, o que você sentiu de diferencial daquilo que você já tinha experimentado de outros cursos? Eu conheci a estratégia através das aprovações, de ver muita entrevista, muito comentário, muitos colegas em grupos, porque a gente, concurseiro, a gente tem muito grupo, grupo de concurseiros espalhados pelo Brasil. E aí, eles sempre comentavam que o material da estratégia era muito bom, que era muito completo. E daí, o curso que eu estudava, ele tinha esse defeito. O material escrito dele era muito fraco, muito fraco mesmo. Assim, eu acho que eles resumiam muito o conteúdo, em excesso. E, às vezes, eu sentia falta de certos conteúdos, que as pessoas falavam. Eu tinha a noção geral, mas eu não sabia o fundo que eles estavam falando, justamente porque nesse material não tinha. E, quando eu cheguei no estratégia, foi essa a maior diferença que eu tive. Porque eu percebi que o material do estratégia, ele é muito profundo. Ele, você consegue acessar todo o conteúdo da matéria só através do PDF. Se você lê o PDF, parece que você está conversando com o professor. Porque o professor está ali te explicando em videoaula, só que você está lendo. E aí, você percebe que o material aqui do estratégia, ele é muito mais completo do que qualquer outro material que a gente vê no mercado. E isso é muito bom para o aluno. Achei interessante isso de que você falou, de estudar lendo, mas parecia que o professor está falando com você. Às vezes, as pessoas me perguntam por que eu não estudo para concursos. Você acredita que um dos motivos é justamente esse? que eu pego o PDF, eu consigo ouvir o professor do jeitinho que ele fala no dia a dia ali, e aí me remete a trabalho. Aí eu não consigo concentrar nos estudos e fico sempre lembrando de trabalho. Mas é muito legal. Esse PDF parece que conversa com você, né? Não é algo isolado, como se você estivesse lendo um livro. Realmente, é como se o professor estivesse ali conversando com você. E na sua prova, ainda teve a prova discursiva ainda, né? Que hoje em dia tem um peso muito grande nas provas e é capaz até de eliminar pessoas que estão em ótimas colocações na prova objetiva. Então, vamos para a sua preparação para a discursiva. E a nota fez diferença na sua classificação? A nota discursiva ainda não saiu, o resultado. O resultado está saindo esse mês, o preliminar. O meu método de estudo para a discursiva foi basicamente nos simulados. Como já era um conteúdo que caía na prova e eu já estudava o conteúdo que poderia cair, aos domingos, normalmente, né? Porque é quando eu fazia simulado, todo domingo eu fazia simulado, eu estudava para a prova discursiva. Quando eu fazia o simulado, sempre tinham ali duas, três, quatro questões para responder durante o tópico da redação, né? Porque é a prova discursiva. E daí eu respondia a pergunta, depois eu comparava com o gabarito do professor, via se eu estava tendo o raciocínio correto, via se eu estava indo pelo lado certo que o professor estava falando para ir. E se tivesse algum erro, eu pegava e refazia, marcava o erro, a caneta, e escrevia novamente o que o professor mandava escrever. E desse modo, eu ia estudando para a matéria discursiva. Matheus, pensando na sua preparação como um todo, você consegue apontar erros? Sejam erros que você conseguiu corrigir a tempo ou erros que hoje você percebe, né? Que são pontos aí que você pode melhorar. O que você considera também que foram os seus principais acertos? Eu considero que o maior erro de todo concurseiro é a revisão. e acho que o meu também não foi diferente no início. No início, eu me preocupava muito em correr com a matéria, em acelerar a minha preparação, porque eu achava que quanto mais conteúdo eu visse, mais preparado eu ia estar, o que não é verdade. Às vezes, é melhor a gente ir mais devagar, retendo melhor o conteúdo, do que correr. Porque, como eu te falei, concurso público não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida longa. Então, o ideal é você ir estudando e revisando ao mesmo tempo. Para você poder chegar lá na frente e você ver que você teve o conteúdo retido. É melhor do que você correr com a matéria, não reter o conteúdo direito, que foi o que eu acho que foi o meu maior erro, foi negligenciar as revisões, e chegar lá na frente e você sentir falta dessa revisão e ter que voltar tudo de novo para poder ler todos os PDFs, porque você não... você não revisou direito. Não, e acho que o meu maior acerto foi perceber isso, né? E criar meu método de revisão, porque você vai encontrar um monte de método de revisão hoje aí, e eu acredito que não existe um método certo e um método errado de você fazer a sua revisão. Eu acho que você tem que seguir a revisão da melhor maneira que você se adaptar. Por exemplo, a gente vê falar muito da revisão 24, 7, 30. Você revisa com 24, com 7, 10 e com 30. Eu não me adaptei bem. Apesar de eu ter tempo suficiente para fazer essas revisões, não foi um método que me agradou e que eu vi resultado. O método que eu vi mais resultado foi aquele que eu expliquei naquela outra entrevista. Eu preferi estudar uma quantidade de PDFs, depois eu voltava revisando esses PDFs. Por exemplo, eu estava a 3 PDFs da matéria. Aí depois, no próximo dia dessa matéria, eu voltava revisando de novo do início, a 0, 0. Aí no dia seguinte, a 0, 1. E assim por diante, de 3 em 3 PDFs, eu ia voltando, revisando todo o conteúdo para ele manter fresco na minha mente. E assim foi o jeito que eu obtive os melhores resultados, na minha opinião, é claro. E só para acrescentar, pessoal, quando o Matheus fala em outra entrevista, a entrevista por escrito está disponível em nosso site. Então vale a pena entrar no site, conferir lá. Se não achar direto no site, vai no site de busca, no Google, digita o nome e sobrenome dele, que vai estar aparecendo aqui no nosso vídeo também. Estratégia Concurso, se você acha lá a entrevista por escrito, vale a pena que acaba sendo um complemento, essas duas versões, digamos assim. A gente sabe que na área policial a prova objetiva é discursiva, é onde tem um filtro maior, mas é só o começo. Os concursos aí costumam às vezes demorar até um ano para de fato serem finalizados. E entre uma etapa importantíssima também que elimina muita gente está o TAF. Como está a sua preparação para essa parte do sertão? Então, minha preparação para o TAF eu faço sozinho mesmo, sempre gostei de praticar esporte, faço esporte. Costumo treinar para o TAF duas, três vezes por semana. Nos tempos eu estou fazendo legal, sempre corri. Natação, que eu estou meio afastado, mas como eu já estava batendo o tempo da Polícia Federal na época que eu estava treinando, para mim está bem mais tranquilo, porque pode-se dizer que o tempo da PCAM é bem mais tranquilo de se fazer os 50 metros do que o da Polícia Federal. Está tudo tranquilo, correndo, nadando, acho que vai dar tudo certo. Estar para concurso não é fácil, acho que só quem estuda sabe realmente, por mais que a gente esteja próximo, só quem estuda sabe as dificuldades, a pressão que é. O que você acha que é o mais difícil? Está ligado realmente ao aprendizado, ao conteúdo? Está ligado mais aos fatores psicológicos, às renúncias, às pressões? E você em algum momento chegou a pensar em desistir? Eu acho que o que está mais ligado é esse fator psicológico. Principalmente para quem já tem uma vida mais agitada, que gosta de estar em festa, com família, com os amigos. Você abdicar de tudo isso no início é muito complicado. E tanto como para você abdicar, conciliar acaba ficando muito complicado. Porque estudo é o que eu sempre digo, eu acho mais difícil, como eu já trabalhei, já estudei, eu acho mais difícil você estudar do que você trabalhar. Trabalhar, você tem alguém ali que te controla. Se você não for, você é demitido, você vai perder sua remuneração, você perde seu emprego. Agora, estudar, não. Estudar, você é o seu patrão, você decide seu horário. Se você faltar, ninguém vai fazer nada com você, porque é você que está descumprindo o seu horário. Então, eu acho que é muito mais complicado você ter a disciplina no estudo do que no trabalho. Todo dia a gente que estuda, a gente pensa em desistir. Quem fala isso está mentindo. Todo dia quando você acorda, você pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? E são muitos fatores. Um deles é o quê? Você vê a vida das pessoas que estão em outras áreas sempre andando mais rápido. Sempre andando. Você vê as pessoas trabalhando, as pessoas conquistando as coisas, as pessoas fazendo as coisas, saindo. Aí você pensa, o que eu estou fazendo? Porque parece quando você estuda que a tua vida está ali parada, que você não está andando, que você não está fluindo. É essa a sensação que você tem quando você estuda. É como se você vivesse todos os dias da mesma forma. Como se sua vida estivesse parada. Só que você sabe que quando você chegar no objetivo, sua vida vai dar um salto muito grande. Porque o serviço público, ele te põe num lugar que muitas pessoas ainda não chegaram. Porque você vai ter uma grande remuneração, você vai ter estabilidade, você vai ter conforto, você vai ter o prestígio da profissão, de saber que ninguém te colocou ali. Você chegou ali com as suas próprias pernas. Tudo isso é o que a gente pensa na hora que está ali. E a cada reprovação a gente pensa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou estudando certo? É esse pensamento que a gente tem. É o que eu sempre falo para as pessoas. Quando você pensar, a cada reprovação que você pensar que está estudando errado, está estudando certo, você só continua. Com o tempo, você vai se adaptando ao estudo, você vai vendo outras pessoas falando sobre o estudo e você vai adaptar da maneira que você vai começar a estudar da melhor maneira para você. E aí, quando você menos vê, você consegue atingir o seu objetivo. Matheus, para a gente já caminhar para o final dessa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos e o que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está nessa caminhada em busca da tão certa aprovação como você conquistou a sua? Bom, para quem está chegando agora, o que eu tenho para dizer é que a pessoa tem que ter paciência. Eu acho que a chave de tudo na vida é a paciência. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher. Você tem que saber que o concurso, como eu já disse várias vezes e vou repetir sempre, ele é a longo prazo. Tem gente que passa em um ano, tem gente que passa em dois anos, tem gente que passa em três, em quatro, em cinco. Você tem que saber que cada um tem sua base. Não adianta você querer se comparar com um cara que estudou, por exemplo, num colégio militar, um ITA, um IME. Você tem que saber que cada um tem sua base. Às vezes, o cara que passou em um ano é aquele cara que já estudou num colégio militar, ele chegou ali muito preparado. O cara pega uma prova de português e liga barita, pega informática que ele estudou na escola e liga barita. Então, não se compara. Não adianta você se comparar com as pessoas porque cada um tem um tempo. Você tem um tempo, eu tenho um tempo, a outra pessoa tem outro tempo. E paciência. Estuda, continua na caminhada, persevera e tenta sempre se manter motivado porque eu acho que é uma das coisas que andam lado a lado com a disciplina é a motivação. Se você não for uma pessoa motivada, você não está ali se motivando, não está assistindo um vídeo, não está assistindo um programa, uma coisa que te jogue para cima, você acaba abdicando um pouco da disciplina. Você tem que estar sempre ali naquele meio vendo coisas, ouvindo coisas que vão te botar para cima, que vão te botar para estudar. Porque ao longo da caminhada, a gente tem muitas incertezas. É política, é governo, a gente não sabe quando vem a prova e se vem, se a gente vai estar preparado. Porque às vezes você pode estar estudando ali há um ano, um ano e pouco e ainda não se sentir preparado, a prova vem. E você sabe se você errar nessa prova daqui a só três anos, dois anos, quatro anos novamente aquela prova. Saiba que é a longo prazo, tenha paciência, estude com calma, viva também, não deixe de viver, porque ao longo dessa caminhada isso vai fazer muita diferença nos seus resultados. Matheus, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de participar dessa entrevista e do vídeo. Parabéns pela conquista. Obrigado. E para você que está nos assistindo, você já sabe, se quiser conferir a entrevista por escrito do Matheus e também ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nos sites estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.